. Olá. Cris Anderson, presidente do TED Mundial. Ele diz que pesquisas revelaram, por meio de estudos em sítios arqueológicos há centenas de anos, que as pessoas costumavam se sentar de frente a uma fogueira para ouvir um ancião, para trocar ideias, e depois elas celebravam. No mundo atual, segundo ele, a grande fogueira é o mundo. Estamos todos conectados, e por meio de uma plataforma podemos apresentar nossas ideias e, de repente, simultaneamente essas ideias são ouvidas por milhares e milhares de pessoas. Foi olhando para esse cenário que o Colégio Visconde de Porto Seguro assim pensou. E se nós participássemos de um evento, sediássemos um evento e trouxéssemos a voz e a visão de uma criança? E foi isso que nós fizemos. Afinal, será que existe algo mais inovador do que o brotar de uma semente? Do que espiarmos o futuro através de uma janela? E essas janelas são os sonhos, representam os sonhos e os olhares das nossas crianças, quando perguntamos a elas por que vocês deveriam participar. E vários grupos foram trazendo essas respostas. Mas esse grupo disse assim, por que nós falamos as coisas de um jeito mais simples? E aí pode ser que as pessoas entendam que a situação é grave. Outro grupo disse que, e eles também, que eles serão os governantes do amanhã. E por que eles podem dar as suas ideias só quando eles forem adultos? Eles podem falar agora. Teve um grupo que disse, nós não temos assim uma grande ideia, nós temos um começo de uma ideia. E essa ideia pode ser compartilhada, pode ser melhorada. E teve uma menina que disse, olha, nós achamos que os adultos estão meio confusos, eles andam muito preocupados para lá e para cá, e pode ser que nós, com mais tempo livre, com mais imaginação, possa ter uma ideia. Mas lá no fundo, todos eles, todos, todos, disseram que eles querem muito contribuir. E acham que, se nós abrirmos um pouco essa voz, esse espaço para essa voz, com certeza, eles adentrarão junto conosco, porque eles são os mestres do futuro. E o desenvolvimento dessas habilidades comunicativas que vão se desdobrar em diálogos, talvez seja a maior competência necessária para o entendimento global. Hoje, eles estão aqui, eles não estão todas as noites em frente à fogueira, ouvindo o ancião. Mas, com certeza, cada face traz o conjunto de faces de todos os seus ancestrais. E se, neste momento, professores do mundo todo levam o mundo para a sala de aula, nós começamos a fazer um outro movimento, que é irmos com eles para a grande sala de aula que é o mundo. Muito obrigada. 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 Obrigada.